Olá, eu sou Regina Ribeiro, advogada e participo como professora dos cursos de capacitação de conciliadores e mediadores do IASP. Ao longo desses cinco anos, junto à coordenação desses cursos, percebemos a grande necessidade que havia no mercado em se criar um curso específico para advogados. Um curso que trouxesse elementos técnicos, teóricos e práticos para que os advogados adotassem uma nova postura tão necessária nessa nova realidade brasileira. Esse curso está lançado no site do IASP, em parceria com a Dialogue, Soluções Adequadas de Conflitos. Inicia-se agora no final de fevereiro de 2016 e estaremos aqui para recebê-los. Até breve.